Em meio à maior floresta tropical do mundo, um drama de resistência e preservação se desenrola. Este é o relato dos povos da Amazônia. Após décadas de invasão e destruição, estão reescrevendo o futuro de suas terras. No início do século XX, Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, parte para uma expedição na Amazônia, buscando explorar sua biodiversidade. Enquanto Roosevelt desbravava as selvas amazônicas há 130 anos, em companhia do marechal brasileiro Cândido Rondon, ele não podia prever as consequências que sua visita teria para a região. Da exploração mineral à devastação do desmatamento, a Amazônia se viu diante de desafios monumentais desde então. Apesar dos desafios, surge uma nova esperança, os povos indígenas, guardiões da floresta, unem-se para enfrentar a destruição. Abandonando o garimpo, adotam práticas sustentáveis, visando um futuro de preservação e bem-estar. O desmatamento é uma problemática de uma reserva indígena. Um madeireiro clandestino, um pecuarista que quer tomar um pedacinho da terra, aí vira aquela confusão. As imagens aéreas feitas pela Polícia Federal mostram o tamanho da devastação no garimpo da Rússia, no Parque Indígena Aricoanã, na divisa entre Rondon e Mato Grosso. É um sistema econômico mal planejado que venha destruir a Amazônia em nome do desenvolvimento. Estou visando o duplo, sem pensar o que é futuro. Já existe, naturalmente, a questão de proteção de meio ambiente. Porque se não existia a gente, não tinha nem floresta. Só que a gente não tem apoio. Se a Amazônia é importante para todo o planeta, então por que não todos os países desse planeta terra possam unidos, corroborar para o mesmo propósito que é manter as boas condições climáticas do planeta? As bases de terras que nós temos, nós conseguimos trazer um equilíbrio para a unha. Equilíbrio ambiental, equilíbrio de mudança climática. Então, hoje, nós, povos indígenas no Brasil, somos o maior a combate a mudanças climáticas. Acho que é o próprio governo, que é o próprio inimigo da Amazônia. Porque eles que estão vendendo, né, para conseguir algo melhor para eles próprios. E prejudicando a gente mesmo que mora aqui. O índio, ele quer trabalhar, ter condições de vida melhor. Ele quer estudo para os filhos. Eles querem morar dentro da reserva, eles querem ter a sua reserva. Mas eles querem uma vida melhor dentro da reserva. A luta dos povos indígenas da Amazônia é um exemplo de coragem e determinação. Eles não apenas protegem sua casa, mas também o futuro do planeta. A luta dos povos indígenas. Legenda Adriana Zanotto